E mais uma casa pra vocês. A gente vai ver essa aqui hoje. Agora melhorou, né? Vamos ver essa aqui. Quanto será que custa, hein? Quanto será que custa? Então vamos lá ver, né? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliana. Muito prazer em conhecer. Gente, a gente tá procurando casa, meu Deus do céu. Gente, isso aí é uma luta, hein? A gente não vai comprar agora, tá? Pra quem estiver curioso aí, não, não vamos comprar casa agora. Daqui a um ano, mais ou menos. Mas a gente tem que ver já as vizinhanças, o lugar que a gente gosta, o que não gosta. O que a gente prefere, o que não prefere, entendeu? E é isso. Ó o barulhinho dos bichos. Já gostei desse barulhinho de sapo, de grilo, adoro. E aqui, ó, é a rua, a vizinhança. Ai, gente, adora esse barulhinho dos bichinhos. Eu achei bonito aqui. O Marque não gostou muito, não. Eu achei bonito. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Essa aqui é a frente dela, garagem pra dois carros. A gente não sabe como tá lá dentro, porque essa aqui a gente não viu fotos antes, então será uma surpresa. Tem um caminhozinho aqui, um porte pequenininho. Uma letra M na porta ali, que eu falei pro Marque, ó, o sinal, M de Marque. Aqui é a frente do jardim. Muito bem cuidado, muito bonito, gostei. Aqui é a entrada. Aqui eu acho que é garagem. Acertei. A primeira porta que eu abri já foi a garagem. Aqui é pra dois carros. Aqui não tá cabendo dois carros, porque tá cheio de coisa. Mas é pra dois carros. Aqui o armário de casaco. Fica bem na entrada. Aqui é a porta de entrada. Uma escada aqui. Tem um banheiro aqui na entrada. Um hallzinho. Aqui é só um lavabo. É o half bath, que eles chamam, né? O que que é isso? Outro armário? É um bar. Olha, fizeram um barzinho debaixo da escada. Que interessante. Gostei, viu? Aproveitaram o espaço aqui pra fazer um bar. Legal. Welcome home. Espelhão. Amamos. Tchim. A sala com umas janelas bem grandes, amplas. Gostei. Não sei se esse arco aqui eu gosto. Enfim. Aqui a visão lá de cima. Aqui é uma salinha, ó. Pra criança. Eles têm criança aqui. A salinha de brinquedo. Porquinhos felizes. A cozinha. É. Cozinha, ok. Não é a cozinha dos meus sonhos. Mas, ok. Geladeira preta eu não gosto, não. Aqui tem uma pantry. Aqui tem uma pantry. É uma pantry pequenininha. Uma salinha de jantar pequenininha. Lavanderia. Lavanderia não é um negócio que precisa ser bonito ou grande ou pequeno. Tem que caber a máquina e tá bom, né? Não pretendo perder meu dia, meu tempo numa lavanderia. Aqui outra sala, que seria a sala de TV. E aqui a visão da cozinha. Vamos lá fora. Uma porta aqui. Pro screen port. Que é uma sala que fica na varanda da casa, assim, né? Como se fosse uma varanda. E por que screen? Porque tem isso aqui, ó. Não dá pra ver no vídeo, mas aqui, ó. Agora dá. Tem uma tela. Então, você pode fazer as suas coisas aqui. E aqui tá dividido com essa salinha. Isso aqui é uma lareira, tá? Põe o foguinho aqui. E aqui, ó. É a área do churrasco. Então, tem a mesa aqui pra fazer um churrasco. Bem legal. Tem uma outra casinha ali atrás que a gente já vai chegar lá. Aqui é o backyard. Que é o quintal dos fundos. Tem uma escadinha aqui. Três degraus. Ainda tem que ver a parte de cima lá da casa, né? Que nós ainda não fomos. A vizinha ali, arrumando um negócio. O marido ali. O que é isso? É o seu quarto. É o meu quarto. O que é o meu quarto? Ele diz que é o meu quarto. Meu marido tá falando que vai ser a minha casa. É essa. Aqui é um lugar pra guardar mais tranqueira ainda. E essas coisas aqui, ó. Quando o povo muda, é as coisas que você vê no lixo. Que não é lixo. É só porque ninguém quer levar. Entendeste? O que? Eu estou gravando. 80% do tempo. Você está louco. Você está falando que eu fico brava com ele 80% do tempo. E eu falei, ué, é o meu trabalho. Eu sou sua esposa. Brincadeira. Até parece. Nem fico nada. Nem fico brava. A gente vai lá em cima agora. Mas antes eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Quando o pessoal vai vender casa, geralmente eles fazem essa... Eles chamam de broxura, né? Eles fazem esse caderninho com as fotos, com tudo que tem na casa. Que aí a pessoa pode vir aqui, visitar. Tem a metragem, tem todas as informações da casa. E aí você pode ter isso com você, que também serve como um documento. Agora a gente vai lá em cima, tá? Vamos ver lá em cima. Vamos ver lá em cima. Como que é? Vamos lá, gente. Essa escadinha é mais íngreme do que as de costume. Bom, chegamos. Já tem aqui um loft pequenininho. Que pode ser a minha área de trabalho. Ou a do Mark. Não, melhor ele num quarto. Mais storage. Aqui um quarto de visitas. Tá, essa cama aqui é queen. Pra vocês terem uma noção aí de tamanhos. Ai, subi as casas do ofegante. Preciso voltar a treinar. Um banheirinho. Pra banheira, normal. E... Aqui tem mais um quarto. Com uma beliche de casal. Eu adoro essas beliches de casal. Acho tão legal. Que dá aqui pro quintal dos fundos. Não é legal o beliche de casal? Eu acho muito barato. E aqui também tem o closet. É grande. E vamos ver o que? Agora a suíte. Olha aqui. As crianças têm um aquário. Que fofinho. E essa aqui é a suíte do casal. Ah, eles têm um bebezinho. Colocaram um bercinho aqui. Tem a janela aqui de cantinho. Aqui tem o closet. Cadê a luz, gente? Não sei onde tá a luz. Aqui. Cheio. Aqui é o closet. Tô procurando a luz. E o banheiro do casal. Não sei se eu gosto desse imóvel. O banheiro, ok. Não é maravilhoso. Mas também não é feno. É legal. Enfim. E é isso aqui. A gente tava conversando agora. Aqui nos bastidores do vídeo. Que essa casa que a gente tá hoje. A gente consegue... Desculpa. A gente consegue sentir o amor dessa família. Na casa. É gozado. A gente consegue sentir o amor que eles têm um pelos outros. Olhando. Como que as coisas estão aqui. Sabe? Assim, os detalhes. E algumas casas a gente vai. A gente sente um ambiente pesado. Sabe? Eu falei. Esse pessoal aqui acabou de divorciar. Coisa assim. É gozado isso, gente. Mas dá pra sentir. Aqui. O M que eu falei no começo do vídeo. Olha o detalhe. Campanha de abacaxi. Fofinha. 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 Bem bonitinha. Bandeira americana, né? Na maioria das casas por aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Beijo.